Salve galera do canal Photoshop para Iniciantes, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Alisson Pavilak. Nesse vídeo a gente não vai utilizar o Photoshop tradicional que se tem no seu computador, e sim o Photoshop Online, que você acessa através do site meufotoshoponline.com.br. O primeiro passo de tudo, você tem que ter em mente qual vai ser o tema da criação do seu banner. Após você ter esse tema em mente, você vai buscar imagem, primeiro uma imagem grande de alta resolução, que sirva para você colocar no fundo, para fazer a base desse banner. E depois ainda você vai encontrar alguns ícones que ilustrem e que fique legal a criação do nosso banner. E eu também publiquei um exemplo baseado nesse banner que vai aparecer logo em sequência, que a gente criou no Photoshop Online, eu criei no Photoshop original mesmo e postei lá no curso Profissão Photoshop. Se você quiser conferir o curso, acessa a lojafotoshop.com.br, lá terá todos os detalhes, caso você queira então se tornar aluno VIP do curso Profissão Photoshop, beleza? Link na descrição aqui também. Então, bora para o banner online de hoje. Opa galera do canal, então aqui a primeira coisa que você deve fazer é acessar o link meufotoshoponline.com.br. Beleza, entrou lá no site, rola um pouquinho aqui para baixo e aqui em cima já tem algumas descrições de como você pode deixar o seu Photoshop em português. É uma das primeiras coisas que a gente vai fazer. Antes de tudo, obviamente, vamos vir aqui em Create a New Image. Aqui você já pode dar um nome para o seu novo documento. Eu vou colocar banner online. Aqui já tem alguns presets com tamanhos pré-definidos para você escolher. Deixa eu rolar e ver se há algum. Eu vou pegar esse daqui, ó. Movie 720, que é como se fosse a thumbnail, né? O formato da thumbnail do vídeo no YouTube. 1280x720 pixels. Você pode optar também por deixar ele transparente ou não. Eu não quero transparente. Ok. Perfeito. Já abriu aqui o novo documento no meu Photoshop online. Agora eu vou mudar a língua aqui, ó. Em Language. Colocar Brazilian. Perfeito. Já alterou tudo para o português do Brasil. Posso aumentar também esse documento aqui para expandir em toda a área de trabalho. E eu vou fechar essa janelinha aqui do navegador. Deixar apenas a da camada e do histórico. Ok. Posicionei aqui meus painelzinhos. Tanto a caixa de ferramenta como a de camadas histórico. E o primeiro passo que a gente tem a fazer é abrir aí uma imagem nesse novo documento em branco. E como eu já falei para você, você tem que imaginar, visualizar aí e separar as suas imagens. Imagens, ícones que você vai utilizar durante sua edição. Eu já tenho separado aqui porque eu vou criar um banner como se fosse para mencionar a criação de um banner online. Exatamente a videoaula que a gente está fazendo aqui hoje. Mas você escolhe imagens e ícones, frases que tenham a ver, tenham relação com a mensagem, o tema que você quer passar. Então como eu vou falar sobre banners online, eu pensei em pegar uma imagem do computador, notebook. Arquivo abrir. Aqui eu tenho minhas imagens separadas, ícones e a imagem que eu vou utilizar de fundo, que é esse Mac aqui. Então eu abri uma nova imagem, ele vai abrir num documento separado. O que a gente tem a fazer é dar um CTRL A para selecionar toda a área e CTRL C. Agora vem nessa setinha para baixo e abre ali o novo documento que a gente criou por início. Então é o banner online. Agora sim, CTRL V. Se ficar menor ou maior do que sua área, você pode vir até o menu editar, transformação livre. Segurando o shift, diminui proporcionalmente o tamanho da imagem. Aí ó, aqui ficou bom. Então você pode clicar em qualquer região e confirmar as alterações. Próximo passo, você vai criar uma nova camada, vindo nessa opçãozinha aqui. Nova camada transparente criada. E vamos vir até a opção aqui ó, ferramenta degradê. Lá em cima da barra de propriedades, vamos mudar a cor. Aqui você coloca a cor da sua preferência. Clica na latinha de baixo e muda a cor. Aqui ó, vou colocar um azul. Ok. Clico agora na caixinha preta aqui e vou alterar também. Colocar, não sei se um... Mais ou menos essa cor aqui, um verdinho. E confirmo também. Ok, vou retrair aqui o painel de degradê. Segurando o shift, não sei se vai dar interferência ou não. Nesse Photoshop Online, se é igual o Photoshop, essa questão. Eu vou clicar aqui no início, do lado esquerdo e vou levar até o lado direito. É, o shift não ajuda nessa questão, pra fazer uma linha reta. E solto. Perfeito, criamos nosso degradê. Você pode também optar ali pelo radial. Linear é que começa do ponto A vai pro ponto B de maneira reta. O radial, ele faz o círculo em degradê. Agora eu vou abrir essas opções aqui, ó. Mais opções. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do meu painel de camadas. Clica nessa opçãozinha aqui, para abrir, por exemplo, o modo de mesclagem. Aqui no modo de mesclagem, eu vou colocar multiplicação. Volta lá pra camada da imagem aqui do notebook. E aqui eu vou colocar imagem, não. É, como é que é? Ajustes, isso. Matiz e saturação. Tira totalmente a saturação, deixando em preto e branco a imagem. Vai ficar melhor. Pode confirmar no OK. E agora vir no menu filtro, desfoque gaussiano. Aqui ele vai dar aquela desfocada boa, para que as letras que a gente aplique na sequência fiquem mais visíveis. E não confundam com o fundo. Não confundam com o fundo, olha só. Eu vou deixar desfocado, mas nem tanto. Deixa eu ver quanto que fica bom aqui. Deixar aqui cerca de 80. Mas você que escolhe é a intensidade que você quer deixar na sua imagem. E outra coisa que você escolhe é a opacidade. Se você quer tirar um pouco e não deixar a imagem tão intensa, tão forte, para que as coisas que se vem aplicar posteriormente, como os ícones e o texto, se sobressaiam melhor. Vou deixar aqui a opacidade em 65 ficou bom, porque tem muitas áreas pretas e vai ficar estranho aqui nesse fundo. Agora já é o próximo passo, a gente pode estar acrescentando os textos. Vem aqui na caixa de ferramentas, seleciona a ferramenta texto, clica sobre o seu documento e digita aí o primeiro texto. Aqui no caso aqui eu vou digitar Crie seu banner online. Digite frases curtas que ficam melhor. Aqui nesse primeiro arquivo, eu vou digitar apenas Crie. E vou selecionar uma fonte específica aqui. Aqui é legal que tem todas as fontes do seu computador mesmo, que aparecem aqui disponíveis. Selecionei aqui a fonte Bebas Newe e vou aumentar o tamanho aqui também. Vou deixar ser o máximo possível aqui, 130. Estilo regular mesmo e a cor eu vou colocar branca. Confirmo. O alinhamento também você pode estar alterando. Perfeito. Agora seleciona a ferramenta mover e vou posicionar aqui no meu documento. Novamente, ferramenta texto e vou digitar a palavra seu. Aqui vou digitar em letra minúscula. O interessante também é que você utilize duas fontes, que fica legal, uma combinação legal. E no máximo três. Não ultrapasse esse limite. Aqui vou achar uma outra fonte. Essa daqui ó, hand letter. A cor dela eu vou deixar branca também. O tamanho que eu vou diminuir um pouquinho. Cerca de 100. Confirmo na barra de propriedades. Posiciono novamente com a ferramenta mover. Texto novamente e clica e digita. Agora eu vou digitar banner com a fonte bebas neo. E o online com a outra fonte aqui que a gente escolheu por segundo. Deixar no tamanho máximo aqui também. E aqui eu vou alterar a cor. Deixa eu ver um amarelo. Acho que fica legal. Um amarelo bem franquinho. Ficou legal. Posso confirmar na barra de propriedade. Aqui eu fiz uns testes. E acho que vou deixar esse amarelo um pouco mais forte aqui. Ok. Confirmo na barra de propriedades. E agora a gente posiciona os textos da maneira que a gente preferir achar melhor aí no documento. Uma coisa que faz falta é a gente selecionar todas as camadas aqui no shift. Que nem a gente faz no photoshop. E arrastar todos de uma vez. Tem que fazer uma por uma aqui mesmo. Ah, e posicionei meus textos bem certinho. Agora o próximo passo é adicionar os ícones. Então menu arquivo. Abrir imagem. Opa, cancelar aqui. Arquivo. Abrir imagem. Agora sim. Vou selecionar meus ícones. Eu selecionei essa daqui pra colocar aqueles detalhezinhos na borda. Clico em abrir. Vai abrir uma nova imagem. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C para copiar. Vou voltar aqui para o meu documento Banderonline. Que ele criou o Ctrl V para colar. Menu editar. Transformação livre. Segurando o shift. Diminui proporcionalmente. Escolhe um tamanho legal. Deixa eu só tirar essas camadas daqui. Confirmar. Deixa eu tirar aqui. Só para a gente enxergar melhor aqui no cantinho. Aí ficou bom. E aqui também. Na camada. Você pode estar renomeando para não se perder. Que vai aparecer outros arquivos aqui. E vai ficar meio confuso. Então aqui. Camada 8. Eu vou mudar para. Superior direito. Colocar supedir. Para saber do que se trata. Abrindo aqui mais configurações. No modo de mesclagem. Eu vou deixar ele em inverter. E eu vou diminuir a opacidade. Deixar bem fraquinho. Para apenas ficar um detalhe a mais aqui no nosso Banderon. Cerca de 20%. Fica legal. E vamos fazendo isso também aqui no canto inferior direito. Inferior esquerdo. E o superior esquerdo. Ctrl J. Para duplicar essa camada. Já vou renomear aqui. Dvd supedir. Para inf. Inferior direito. Então seleciona a camada aqui. Vem até o menu editar. Transformação livre. Segurando o shift. A gente vai vir até o cantinho. Aqui onde faz as porquilhazinhas. Vai aparecer a opção para rotacionar. Segurando o shift. Você clica e rotaciona ela aqui para a direita. Duas vezes. Vai dar duas quebradinhas. Clica fora. E dá um sim. Porque agora se você trouxer para baixo. Vai estar certinho para aplicar aqui no canto inferior. Vamos fazer isso aqui no canto esquerdo. Também em cima e embaixo. Então Ctrl J. Para duplicar a camada. Dois cliques aqui para renomear. Vou colocar inferior esquerdo aqui no caso. Menu editar. Transformação livre. Pera aí. Pera aí que não deu certo. Editar. Transformação livre. Aí agora sim. Shift e rotaciona ele. Duas vezes para a direita novamente. Clico fora. Confirmo. Clico e arrasto lá para o canto. Poxa. Aqui no azul não ficou tão legal. No inverter aqui. Vou colocar o hard light. Que fica mais legal. E vou deixar cerca de 20% também. Ctrl J na camada. Novamente. Vou colocar aqui. Sub esquerdo. Mesmo processo. Menu editar. Transformação livre. Shift. Rotaciona duas vezes para a direita. Clica fora. Confirma. E arrasta lá para cima. Vou trazer a camada novamente aqui para o cantinho. Agora vou adicionar os ícones. Que eu separei aqui. Arquivo. Abrir imagem. Separei um ícone aqui do computador. Tipo do notebook. E de um sinalzinho de wifi. Para fazer a ligação. Do criar um banner. Pelo computador. Através. De maneira online. Então vou abrir primeiro o notebook. Ctrl A. Ctrl C. Clico nessa flechinha para baixo. Abro o nosso documento. Que a gente está criando o banner. E Ctrl V. Menu editar. Transformação livre. Segurando shift. Diminuo proporcionalmente. Encontra uma posição legal aí para o seu ícone. Clica fora. Confirma. E também você pode estar achando um modo de mesclagem que fica legal. No caso ali também eu optei pelo hard light. E coloquei uma opacidade mais suave. Mesma coisa a gente vai fazer com o ícone aqui debaixo. Eu não gostei muito dessas bordas. Ficaram muito fortes. Eu vou diminuir um pouco mais a opacidade. Mas aí fica a sua escolha. Deixar bem suave mesmo. Tipo cerca de 10%. Por cento no máximo. Perfeito. E dessa maneira bem simples. Você já tem um banner incrível. Criado no Photoshop online. Imagina. Você não precisa nem ter o Photoshop. Estalar no seu computador. Para criar um banner dessa qualidade. Para finalizar. Você vem no menu arquivo. E salvar. Eu recomendo primeiro. Antes de tudo. Você salvar no formato. PXD. Que é o formato desse Photoshop. Que é o formato que você tem no arquivo editado. Então clica sobre ele. Digita lá o nome. A gente já digitou o banner online. Dá um ok. E salva no seu computador. Perfeito. Agora você vem no menu arquivo. Salvar novamente. E escolhe se você quer em JPEG. Em PNG. Por exemplo. Para o Facebook. É melhor que você salve em PNG. Porque ele mantém ainda um pouco a qualidade. Não fica tão ruim. Não fica tão distorcido o seu banner. Dá um ok. E salva normalmente. E aí. Curtiu o vídeo. Se você gostou. Deixe seu joinha logo abaixo. Aqui do vídeo. Para estar avaliando. E para que eu saiba. Se você está gostando. Ou não. Do conteúdo. Que estou publicando aqui no canal. Isso é muito importante. Também para a divulgação do mesmo. Se você ainda não faz parte do time PSI. Inscreva-se também. E acompanhe os demais vídeos. Que estou postando semanalmente. Aqui no canal. E também acessa. A loja. Photoshop.com.br. Se você quiser acompanhar. Os cursos VIPs. Aqui do projeto. Muito obrigado pela sua atenção. Continue aprendendo Photoshop. Aqui comigo. Logo na sequência. Você vai acompanhar. Dois vídeos relacionados. Que você pode clicar. E continuar aprendendo Photoshop. Aqui comigo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Quem falou foi o Alisson. E até o próximo vídeo. Aqui no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.